Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roberto na área aqui trazendo um vídeo aqui no meu canal, no canal principal aqui, no canal Roberto Teixeira. Pessoal, seguinte, um aviso que eu quero dar para vocês, eu já tinha deixado até na comunidade do canal um aviso, coloquei aviso importante em maiúsculo, tudo letra maiúscula, em caixa alta, como a gente fala, Pessoal, este canal, a partir de hoje, a partir da data deste vídeo, 16 de janeiro de 2024, está deixando de ter gameplays, tá? Eu tomei essa decisão ontem, tá? Tomei essa decisão ontem, devido às baixas visualizações que está tendo desse tipo de conteúdo no canal. Eu vou explicar para vocês por que eu decidi isso, como é que começou esse negócio de gameplays no canal. Esse negócio de gameplays no canal começou quando eu fazia parte de uma empresa virtual do jogo Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator, chamada BTC, que era uma empresa virtual Brasil Transport Company, na qual eu me integrei em 2020, foi em 2020, eu me integrei nessa empresa, jogava o jogo e aí o João Gabriel, o Bux, lá do Rio Grande do Sul, ele junto com o Afonso, os dois, os dois são gaúchos, me viram no jogo e quiseram, estavam querendo conversar comigo, que eles estavam com uma empresa virtual, estavam precisando de motorista para fazer comboio, coisas do jogo, coisas assim do jogo. E aí eu, como nunca tinha entrado num negócio desse, eu sempre via, assim, essas empresas aí, mas eu nem sabia como funcionava e não me interessava em entrar, na primeira vez não me interessava em entrar. E aí eu entrei. E nisso, entrei, claro, a gente faz novas amizades, apesar das distâncias, né, tal, mas faz-se novas amizades, né. E nisso, eu comecei a rodar por eles. Aí, a empresa tinha as suas datas de comboios, né, que eram as terças e domingos, né, terça-feira era comboio público e domingo era comboio privado, só de membros da empresa. Eu comecei a fazer gravações de gameplay disso aí, porque até hoje tem muitos que fazem, né, inclusive tô até com o YouTube aberto aqui, tem muitos que fazem isso. Então eu comecei a fazer. Só que, gente, assim, eu faço de um modo mais simples. Eu faço de um jeito mais simples. Dava, até dava um certo sucesso, né, dava visualizações, fazia live. Depois eu comecei a aprender a fazer live disso aí, fazer ao vivo. E aí, como, né, tinha lá o pessoal, às vezes ajudava, olha, vai na live do Roberto, vai lá, ele tá transmitindo lá no canal dele, dá uma força. O pessoal ajudava. Só que aí, gente, vamos tentar encurtar a história, não ficar um vídeo longuíssimo aqui. Passou o tempo, passou o tempo, eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E eu tomei gosto por fazer lives. Eu fui fazendo outros tipos de lives, assim, às vezes até gravando mesmo sozinho aqui, ou rodando com alguém de lá da época. Mas isso foi caindo, foi caindo muito, sabe, as coisas foram caindo. E aí começou a acontecer certas coisas dentro da empresa virtual. E eu acabei saindo antes, eu já tava insatisfeito, muito insatisfeito. Acabei saindo antes. E acho que uns dois meses depois que eu saí, essa empresa virtual, ela fechou em definitivo. Mas eu continuei fazendo as gameplays, continuei fazendo as gameplays, fiz amigos, né, claro, virtuais, né, óbvio, não conheço ninguém pessoalmente, fiz amigos virtuais. Mas só que eu continuei gravando. Eu falei, acabou a empresa, mas eu tô aqui gravando. E eu nunca me interessei também em entrar em outra, porque aconteceram certas coisas que não vem ao caso aqui contar. Aconteceram certas coisas, né, até chatas lá dentro. Então eu não vou contar aqui, mas eu resolvi sair. Eu continuei fazendo. Só que nisso, continuei fazendo lives, tudo, né, deu uma caída, lógico, caiu, mas se manteve num nível, né, falei, normal. Só que foi passando o tempo, gente, eu mesmo fui enjoando da coisa. Eu já, acho que mais de uma vez, eu resolvi parar de fazer, ou dar um tempo, sabe, porque, gente, pra você fazer uma live, você primeiro tem que ter muitos amigos, tá. Você tem que ter amigos nesse meio virtual. E eu não tenho tantos assim. Mesmo da antiga BTC, eu conto até nos dedos, que eu tenho até uma consideração ainda, sabe. Eu só não vou citar nomes, porque eu vou acabar sendo injusto com alguém e eu não quero. Mas eu tenho quem, entendeu. E eu tive, obviamente, no tempo da BTC, participações legais, bacanas. Só que isso acabou. Depois que a BTC, depois que essa empresa virtual do Eurotruque fechou, o pessoal se afastou. Se afastou. Esqueceu, sabe, esqueceu, sabe. A gente vai aguardando isso. Eu vou guardando. Eu guardo na cabeça as coisas. Eu vou guardando. Eu vou guardando aquilo, vou guardando aquilo. Falou, ó, infelizmente, né. Mas foi passando o tempo. Eu fui enjoando disso aí. Sabe. Aí você que tá fazendo as suas lives, aí, claro, tem pessoas e pessoas. Tem aquelas pessoas que vão, assistem, te dão um like, mesmo que não assistam você por inteiro. Te dão um like. Tem aquelas que ficam contigo o vídeo inteiro até você encerrar, né. Eu brincava, fazia brincadeira, dava risada, né. Eu me divertia um pouco também. E tinha pessoas que, às vezes, entrava pra zoar, pra zoar o barraco. Pra zoar, mas de um modo, não zoar de maneira boa, mas zoar de maneira ruim. Tentar falar coisa, falar bobagem, falar besteira. Gente que entrava pra falar, sei lá, pra falar palavrão e tal, e essas coisas. E eu tinha moderadores de chat, né. E acho que, mas mesmo assim, tudo bem. Às vezes, eles agiam, tudo, né. Um deles, até o meu amigo Rodrigo Moreira, aqui de São Paulo, né. Que entrava. Depois aí, que a primeira vez que eu resolvi paralisar tudo, aí ele... Talvez ele nunca mais soube, porque o contato com ele é muito difícil. Ele tá fora de rede social. Ele, enfim, ele tem as coisas dele. Enfim, ele não é muito de rede social. Ele não é muito fã lá de rede social, não. E aí, ele que ficava, né. Ele é o que mais ficava. A gente conversava até nem sempre sobre o jogo. Às vezes ele ficava nem pra conversar sobre o jogo. Coisas que acontecem. Coisas de transporte público, que eu sou ligado a isso também. Gosto de transporte público também. Então, ele ficava. Então, ele virou um dos moderadores. Mas só que isso, gente, vai cansando a pessoa. Porque, gente, eu vou falar sério pra vocês. Eu não tenho equipamento à altura. Eu não tenho equipamento à altura. É que eu não dá pra eu girar a câmera. Porque se desse pra eu girar a câmera, o meu rack aqui... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Esse rack aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver ele balançando. Esse rack aqui, quem deu foi o meu tio Ladislau. Que Deus o tenha. Isso é um bom lugar. Em 2003. Olha como é que ele tá, ó. A lateral dele. Tem até uma ponta de parafuso aqui, ó. Que se o nego enfiar o dedo aqui, ó. Ele se espeta. Ó. Esse aqui tá quebrado. Tá vendo? Ó. Tá zoado o negócio. Entendeu? Eu não tenho equipamento. Olha como é que tá o meu... Não sei se eu vou conseguir mostrar. O meu PC. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Ó. Por cima aqui, ó. Tá vendo essa coisa aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Branco. Sabe o que é esse branco em cima aqui? É fita. Essa parte da frente aqui, ó. Essa parte da frente aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui é fita. Essa parte da frente aqui, ó. Tá solta. E tem que segurar com fita. Porque senão isso aqui cai. E aqui é com fios aqui dentro. Se esses fios arrebentarem, já era. Como é que eu vou ligar o computador? Vocês entenderam? Essa máquina aqui já vai com há quatro anos de uso. Eu nunca fiz upgrade, né? Então ela tá bem zoadinha. Entendeu? Além... Além do rack. Então eu não tenho equipamento pra isso. Microfone que eu uso. Que eu falo do microfone de lapela. Deixa eu ver se eu puxo ele aqui, ó. É isso aqui, ó. Até que funciona. Tá, ó. É o microfone de lapela. Eu prendo ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Hum. Consigo mostrar aqui. Eu botei na boca aqui. Mas eu prendo ele aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Ó. Eu prendo ele aqui na roupa e ele fica mais ou menos assim. E eu... E capta a voz normalmente. Eu tenho um headset aqui. E até funciona. Só que a entrada ali de cima do meu PC que eu acabei de mostrar tá quebrada. Só funciona uma. A entrada 2.0. A outra normal tá quebrada. Então eu não consigo fazer. Não consigo funcionar. E outra. Os gameplays mais famosos aí que jogam esse tipo de jogos. Qualquer tipo de jogo. Não precisa ser só Aerotruque e América, não. Ou MSI. É... Põe vinheta. Faz... Sei lá. Alguns até tem promoção, né? Uma coisa assim mais sofisticada, né? Põe vinheta. É... Sabe? Põe aquela... Aquele wipezinho. Aquela janelinha que é a câmera frontal. Eu não tenho isso também. Sabe? Eu não tenho isso também. Nessa máquina aqui eu tô preservando o máximo que dá. Sabe? Desculpa, gente. Eu tô preservando o máximo que dá. Essa máquina veio pra quatro anos. Ela nunca teve upgrade. E esse gabinete tá precisando ser trocado agora. Não adianta nem fazer upgrade nela. Tem que comprar um gabinete novo. Tem que comprar um gabinete novo. E eu não sei se eu vou nem manter essa configuração. Eu não tenho agora condições de ter um upgrade novo. Tem que comprar um gabinete novo. Eu não sei nem se vai dar pra fazer esse ano. Tem tantas outras... Porque temos prioridades pela frente. Computador não é a prioridade máxima. Tem outras prioridades que a gente precisa tomar conta. Do que um computador. Enquanto ele tá funcionando... Ótimo. Tá funcionando. Tá funcionando. Na hora que ele parar de funcionar... Parou de funcionar. Então, gente... Por essas e outras... A gente vai botando no papel as coisas. E eu pensei... Pra que eu vou continuar? Eu sei que eu comeu... Eu voltei agora dia 8. De janeiro com o canal. Com esse canal aqui. Com as gameplays do canal. Eu voltei dia 8. Eu paro. Eu paro. Fim de ano, né? Dou uma descansada. Voltei agora dia 8. Sei que faz uma semana aí que eu voltei. Mas com as visualizações que eu tô vendo aqui, gente... Não dá pra continuar. Infelizmente, não dá pra continuar. Tá uma coisa muito saturada. Isso tá muito saturado. Gameplay. Live. De gameplay de jogo. É pra gente que tem máquina top. Equipamento top. Rack top. Cadeira top. Eu uso uma cadeira de plástico normal. Cadê? Se eu vou conseguir mostrar aqui, eu não sei. Ó. É aquelas cadeiras de plástico de praia. Né? Ó. Tá vendo? Eu uso isso aqui. É o que eu tenho. Se não... Nem que se não tivesse cadeira, eu tinha que achar um jeito de achar uma cadeira. Nem que eu pegasse a cadeira da... Uma cadeira de madeira lá da sala. Da mesa grandona que eu tenho na sala. Nem que fosse assim. Mas... Entendeu? É desconfortável? É desconfortável. Mas é o que eu tenho. É o que eu... Quando eu falo... Eu falo em alguns vídeos até. Eu faço isso aqui em gambiarra. Isso aqui é gambiarra. Isso aqui é gambiarra. É o que eu tenho. E é o que eu tenho. Então se a gente começa a pôr no papel... Ontem eu tava pensando muito nisso. A gente começa a pôr no papel... Não dá certo. Não dá pra continuar fazendo isso. Mesmo que um dia eu vier até um computador mais top. Vier até um rack novo. Cadeira nova. Tudo novo. Não vou continuar. Não vou voltar mais. Não tenho mais... Sabe? Não tenho mais vontade. Sabe? Não dá mais vontade de fazer. Sabe? Isso fora quando não vem gente ficar falando bobagem. Do tipo... Ah! Teus vídeos não servem pra nada. Teve quem já falou. E eu até ameacei. Saí até das redes sociais tudinho. Mas aí... Fala. Não. Não sai não, Alberto. Não sai não. Não liga pra esse tipo de gente. Não liga pra essas pessoas. Porque essas pessoas... Elas não querem nada. E não querem que você tenha nada também. Não liga pra isso não. Segue a sua vida. Toca a vida do seu jeito. Do jeito que você tá fazendo. Toca. Se você... Almejar alguma coisa maior. Vai atrás. Mas não liga pra essas pessoas. Então eu resolvi continuar. Que até uns dois dias sem aparecer em rede social. Eu tava tão pé da vida. Que eu não queria nem abrir rede social mais. Então esses vídeos aqui que eu faço. Não tenho mais propósito pra isso. Não há mais... Pra mim não há mais propósito pra isso. Não há mais propósito. Não que eu não enjoei de rodar sozinho. Não é isso. Eu rodo. Sozinho. Normal. Rodo. Mas... Pra que que eu vou gastar tempo... Tempo e energia... Energia elétrica... Pra fazer uma coisa que não dá visualização. Não adianta você falar... Se inscreva. Compartilha o canal. E tal. Se ninguém faz isso. Porque é lógico. Preferem gameplays de outras pessoas famosas. Que tem o computador mais top. Uma dessas gameplays... A única que tem ainda um pouco mais de visualização é o MSI. Porque é ligado ao ônibus. É o único. Porque caminhão... Ninguém... Acho que parece que o pessoal não tá ligando mais. Porque eu tô vendo aqui ó... Quatro visualizações. O outro do ProMods 11. O do MSI 18. O Car Mechanic então... Entendeu? Oito. Então por essas e outras... Eu tô parando de fazer as gameplays, tá? Segundo as contas aqui... Foram 745 gameplays. Tá? Eu comecei a contar do 1, né? 745 gameplays. E isso eu faço desde 2020. Desde o tempo da BTC. Essas gameplays. Essas lives que eu fazia. Live eu parei. Porque realmente aquilo lá... Tem gente que entra pra zoar o barraco. Nem pra... Sei lá. Não é porque nem curte. Não é porque... Sei lá. Não sei o que que passa na cabeça das pessoas. Então eu prefiro desse jeito. Eu prefiro assim. Eu prefiro que esse canal continue... No que era antigamente. Que era mais focado pra televisão antiga. Né? Eu gosto de televisão antiga. Eu curto. Eu tenho um... Me dá uma nostalgia muito grande... De lembrar essas épocas. E a gente viaja no tempo. E não adianta ficar gastando mais energia. E... Sabe? E tempo pra fazer uma coisa que as pessoas não vão assistir. Né? Assim... Nas lives até tinha visualização. Puxa. Tinha uma época aí que deu... Não sei quantas visualizações. Que eu falei... Caramba. Deu duzentos, trezentas e poucos. Falei... Tá bom, né? Mas acabou, gente. Acabou. Infelizmente... É aquilo lá. São ciclos que acontecem. Tem o começo, tem o meio e tem o fim. Teve o começo, legal, na BTC. Teve o meio, terminou a BTC. Eu continuei. Ainda assim tava dando alguma audiência. E tem o fim quando você cansa de fazer live. Cansa de fazer live. Tem... Sabe? Cansa. Você começa a fazer gravado. O gravado não dá audiência. Não dá. Entendeu? Sabe? Não sei se é porque eu não invisto em outros jogos. Porque eu não tenho... Sim, são jogos que eu gosto. Eu curto. Entendeu? Não tenho. Esses jogos que tem aí hoje eu não curto nenhum. Vai. Eu tenho o Car Mechanic. Eu tenho o Train Simulator que eu gosto. Entendeu? Mas são jogos que as pessoas não gostam. São jogos que... Vai. Tirando o Euro American. Os outros dois são jogos que nem dá moda. Então as pessoas não interessa esse tipo de conteúdo. E o que mais pega aqui nesse canal? Comerciais antigos. Esse sim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não vou mostrar a tela, mas eu vou falar aqui pra vocês. Tem um aqui que está com 42 visualizações. Outro está com 106. 168. Tem um aqui... Eu não sei se eu vou conseguir achar. 256, 119, 197. Está vendo os números como sobem? Entendeu? Tem um aqui. 221. Tem vários aqui. Entendeu? Então assim, o que pega mais nesse canal? Aqui, 371. Está vendo? 371 visualizações. Então o que pega mais aqui, nesse canal, são os comerciais antigos. Entendeu? Ó, tem um aqui que eu peguei um trecho. Só pra vocês terem uma ideia. Peguei um trecho de um problema técnico da TV Cultura lá de 1990. Um milhão, não. Nunca vou atingir um milhão. 1.200 visualizações. Aí você vai nas gameplays, é... 25, 30, 40, 50. Então o que pega mais aqui mesmo, são os intervalos. Tá? São os intervalos. É o que mais pega aqui o melhor no canal. Então eu vou... Estou fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês a situação. Tá? E... Explicar o porquê. Tá? Não dá mais. Não tem visualização. Se é pra ter visualização baixa, então não faço. É preferível eu rodar um off aqui. Ficar em off aqui mesmo. E... Sem ter o compromisso de ter que ficar postando vídeo. Esperando postar. Pra não ter visualização nenhuma. Pra ter baixíssimas visualizações. Então não adianta mais. São... É um ciclo que está acabando nesse canal. Que é o ciclo de gameplays. Tá? Ciclo de gameplays. Esse canal continuará no ar. Lógico. Mas... Com... Somente comerciais de televisão. O meu outro canal de ônibus também vai continuar no ar normalmente. Tá? Só que eu vou mudar o foco, lamentavelmente, devido a tudo isso. Tá bom? Devido a isso aí. Não tenho mais espaço. Acabou. Foram 745 gameplays. Né? Eu ia trazer essa semana aqui a volta do EAA no canal. Rodando com ônibus. Mas eu até vou desistir também. Já vou tirar o EAA daqui. Voltar com o Promods. Né? Eu gosto de rodar pelo menos. O Promods tem multiplayer. Então eu vou... Vou ficar aqui com os jogos. Mas vou rodar por mim mesmo. Tá? Não vou trazer mais gravado. Nem nada. Vou rodar aqui. Né? Entendeu? Sabe? Por mim mesmo. Tá? Então é um ciclo que se encerra. Tá? Não é o canal que você tá encerrando. É o ciclo que tá se encerrando de gameplays. Eu não sei nem qual foi a primeira que eu fiz. Mas acho que foi lá pra 2020. Acho que ainda um pouquinho antes do começo da pandemia de Covid-19. Né? Foi um pouquinho antes da pandemia que eu comecei a fazer essas... Essas gameplays. Tá? E é isso, gente. Tá? É um ciclo que se encerra. Não é o canal, mas é um ciclo que vai se encerrando. Tá bom? E... É isso, gente. Então... Mas as gameplays ficarão aí pra quem quiser assistir, quem quiser lembrar os tempos passados. Quem quiser lembrar, elas estarão aí disponíveis. Eu não vou apagar a gameplay, porque são 745. Não vou ficar apagando vídeo por vídeo, porque é um saco. Então elas ficam aí, pra quem quiser assistir, ficam aí à disposição. Tá bom? Então a última foi do American Truck, que eu gravei ontem, dia 15 de janeiro. Tá bom? Então... Acabou. As gameplays do canal, tá? Esse vídeo eu vou subir pra esse canal aqui. Tá? E... Aí vocês assistam aí e tentem entender o porquê que... Tentem entender não. Fica explicado o porquê que eu tô fazendo isso. Tá certo? Vou encerrando por aqui, gente. Tá bom? Um abraço a todos e... Pelo menos continuem aí no canal, né? Fiquem aí. Quem quiser ficar no canal, continue aí. Tá bom? É... É só isso que eu peço. Tá certo? Um abraço a todos e... Fiquem com Deus. É só... E... Obrigado.